Se valeu a pena Queima, beijei você Filme sem legenda, nem fim Volto pra casa sozinho, no rádio do carro Um Gonzaguinha sangrando, meu peito apertou As luzes da Guanabara, brilham no retrovisor Como esquecer, tudo o que ficou Se valeu a pena, não sei dizer Mas valeu a cena pra mim Coisa de cinema, beijei você Filme sem legenda, nem fim Desligo o rádio na ponte, acendo um cigarro Tanta lembrança bonita e a fita passou Tento deixar um recado De telefone ocupado Toca zombar Do meu coração Se valeu a pena, não sei dizer Filme sem legenda, nem fim Filme sem legenda, nem fim Filme sem legenda, nem fim Amém.